Agora é lei. Clientes de restaurantes de São Paulo que fizeram redução de estômago já podem ter desconto de até 50% no valor da conta. Em Brasília, tem empresário que aderiu a novidades. Nesta churrascaria no Distrito Federal, o cliente que fez cirurgia de redução de estômago ganha 50% de desconto. O motivo é simples. Come menos, paga menos. Segundo este médico, é comum nos primeiros meses de recuperação o paciente sentir pouca fome. No início, ela passa por uma fase de adaptação, um pouco de receio, ela sente alguma intolerância para algum outro alimento, ela come pouco. Em média, nos três primeiros meses, a pessoa come uns 800 calorias por dia. É uma dieta de muito baixa caloria. Depois de uns seis meses, a pessoa já está ingerindo 1.400 calorias. Em São Paulo, agora é lei. Os estabelecimentos têm de conceder descontos que podem variar de 30% a 50% no valor do prato. Isso vale para opções à la carte e também rodízios. Para ganhar o desconto, é preciso apresentar a carteirinha da Associação Brasileira de Cirurgia Bariátrica ou Atestado Médico. Se descumprir a lei, o empresário pode pagar multa que varia de mil a dez mil reais. E para este advogado, o consumidor deve denunciar. O consumidor do estado de São Paulo poderia procurar os olhos do consumidor para fazer valer o seu direito, ou seja, o direito ao desconto no prato do restaurante. Seria mais razoável utilizar-se do bom senso e as empresas aplicarem o desconto da maneira que melhor lhe aproveita, sem que haja necessidade de uma lei regulamentando sobre isso.